O que é a equipa do Sporting de Braga? A tarefa complicada que é de destornar esta formação leonina. Poderia estar a esperar. Tem um bocadinho mais irregular a perder pontos. Atenção ao Sporting faz o remate. Vitor Hugo. Que barreira, Vitor Hugo. Aqui um desequilíbrio pelo Marcão. A subir, a colocar a equipa a jogar de 5. E o Braga a demorar tempo para ajustar. Vemos o passo. Vitor Hugo ainda defende aqui a primeira e a segunda. Consegue ser uma autêntica barreira. Uma grande bola nas melhores condições. Diogo a jogar de lá para a frente. Trabalha bem o cabinato. Vitor Hugo de novo com os pés. Sai a equipa do Braga ao M com alguns passos. Agora para Diogo a tentar rodar. Consegue rodar, ganhou os passos e remata ao lado. Grande trabalho de Diogo. André Coelho em campo. Está praticamente recomposta. Recompostos os 5 que jogaram no início na equipa do Braga ao M. Atenção, André Coelho, o golo. E o golo do Braga ao M. Uma reposição rápida. Uma espécie de passo de remate. Está com o Sporting. Vitor Hugo. Uma série de perdas de bola de parte a parte. O nome do Sporting pelo caminho. Atenção, Sporting. Grande defesa de Vitor Hugo outra vez. É uma defesa enorme. Enorme de Vitor Hugo. A discussão técnica de Diogo também é de tirar o chapéu de calcinha. Há um desvio ali em cima aqui. O anjo da guarda desta equipa do Braga ao M. Atenção ao Sporting. Vai fazer a bola de novo no posto. O Sporting está com o imã para os postos. Já é terceira. Mais uma vez. A vantagem criada aqui pelo Marcão. Pela subida do Marcão. Marcão. Tem um lance de Vitor Hugo. Tem que ser interrompido. O árbitro não interrompe a partida. Também a bola a sobrar. O Sporting 3 para 1. E agora vai André Gomes. E vai jogar para fora ou não. Vai jogar para a jogada individual. Corta Diogo e continua Tiago Brito no chão. O Braga ao M não atirou para fora. Por isso não pode também exigir que se atire. E tira agora André Gomes. Por isso que é que o André Gomes deveria ter de imediato assim que ganhou a bola. Embora tivesse vantagem. Um colega que está no chão. De uma cotogulada ali na zona do peito. E deveria ter... Ter deitado a bola fora. Vamos daqui a alguns protestos. Mas claro, é normal. E se as situações não acontecem. Quais há que esses que são. Em primeira instância. Obviamente. Regras de fair play. E a Marcão. Encontrar Diogo com espaço. O Jô. Vai fazer o remate. Vitor Hugo a defender à primeira. Tira André Gomes à segunda. Grande primeira parte aqui do Vitor Hugo. Com a mão cheia de defesas. Defesas de gola. É uma das figuras. Vitor Hugo que vemos aqui na imagem. É uma das figuras desta primeira parte. Inquestionavelmente uma mais-valia para esta equipa do Braga. O M. Quando as duas equipas recolham na manobra defensiva. Com o Sporting. E o golo do Sporting. Cá está o golo do Sporting. Fábio Lima. Que ainda não tinha entrado no jogo. Entrou agora de início nesta segunda parte. Aproveitar ali alguma hesitação na pressão da bola. E a bater. Penso que bate ainda ali no André. O André. O Miguel. O Miguel aqui a sair tarde. A demorar muito tempo a sair. A sair a desequilibrada. A vantagem neutralizada. E agora Fortino. Tinha o golo nos pés. E arrematou ao lado. Aproveitou ali um ressalto. O Sporting de novo em Diogo. A ganhar aqui algum espaço. A jogar na ala. Faz o rebate por cima. E este passo marcante. Criou o de imediato na vantagem. 3 para 2. A velocidade do jogo. Diogo. Fugir para o pé direito. E vai o Sporting fazer. E não faz. Acho que o Vitória se prescritou um bocadinho. Na exame do terreno não estava. André Gomes é ele que sai na pressão. Cai o Japa. Tem o homem do Sporting no meio sozinho. E o golo do Sporting. É Diogo. Já está uma vez mais. A pressão a sair de André Gomes. Cai o Japa a receber de peito. E Diogo sozinho no meio. Há uma preferência por não pressionar o marcante. Vem para bater ao segundo poste. Mas o remate defende. Vitor Hugo. Grande remate. Um grande passe. Um grande remate. Uma grande feira. Não tão bem jogado. E agora o Sporting vai. Não vai porque está lá o Vitor Hugo uma vez mais a tirar. Mais uma vez. Um lance muito difícil. Sporting sem efeito. O André Coelho a tentar receber. Mas não. Não sai. Pessoal bem jogado por Paulinho. Olha André Coelho faz o remate. E o golo. Golo do André Coelho. Está feito o empate. E é de novo André Coelho. Muito bem desenhado aqui. O Paulinho a ganhar aqui vantagem. Ver o Tiago Grito completamente sozinho. e o Tiago Grito também com o pé esquerdo a fazer. Acima o guarda-redes. Olha a atenção. Diogo a deixar para Caio Japa. Ele podia ter rematado. Mas por favor dar ao lado. Escolhente o trabalho de fora. E olha o trabalho de João Matos a abrir ao segundo poste. E é Vitor Hugo. Uma grande defesa do Vitor Hugo. Uma grande defesa do Vitor Hugo. Asegurar o resultado a 55 segundos do fim. Uma grande defesa. Que grande defesa do Vitor Hugo. Ele que consegue vir do primeiro poste ao segundo. Uma rapidez. Quase dos 6 metros. Mas vale quase como tal. Uma grande defesa do Vitor Hugo. Mostrar que continua em grande forma. E agora o remate do Sporting. E a bola não entra. Mais uma vez penso que é o Vitor Hugo. Que tira e a bola não entra. Está com o Sporting. Pode ser jogado ao segundo poste. Alguns passos são mates e a bola acaba por não ir. E que perigo. Que perigo neste segundo. Um pequeno desvio. E a tirar ali a... Machado. Parte para a bola. Remate e a defesa do Marcão. A adivinhar o lado e a defender o primeiro. Marcão. O balanço é muito. E o Vitor Hugo tem que estar no caminho da bola só. Remate. O Vitor Hugo. A bater bem. Fortino. O Vitor Hugo para um lado. A bola para o outro. O Sporting é em vantagem. André Gomes para... Com a responsabilidade de bater. André Gomes a partir para a bola. Mas o remate e o golo. Foi marcado. Sem hipótese para o Marquão. E é de força. Diogo é o homem do Sporting. Muita experiência. Parte para a bola. Para a esquerda. Remate e a defesa do Vitor Hugo. Muita calma. Muita serenidade. Ader bem o lance. Deslocar-se. Equilibrado. Sem perder o sentido da bola. Vitor Hugo. Evitar agora o golo do Sporting. É Tiago Brito. Para bater este terceiro penalti. 1 a 1. Para a esquerda também na bola. Aí o remate. E o golo do Vitor Hugo. Muito bem marcado este penalti. Quase indefensável. A força. A colocação da bola. Muito bem marcado. E olha o Merlin. Merlin para bater. E se Merlin falha. O Bragão M vence este primeiro jogo. E pede-se novamente a Vitor Hugo. A mesma eficácia que teve durante o jogo. Merlin muito balanço. Pé direito para a bola. Remate e a defesa do Vitor Hugo. E o Bragão M está a vencer.